Música Algarve sem Corridinho, Alentejo sem Fandango, caríssimos amigos, não há milho sem chula, que é o nosso chula, que é o chula, que é o chula. Deixa-te andar a seada, deixa-te andar a seada Deixa-te andar a seada, dançada de uma manhã Com a fivela dourada, com a fivela dourada Deixa-te andar a seada, deixa-te andar a seada Deixa-te andar a seada, deixa-te andar a seada Deixa-te andar a seada, deixa-te andar a seada Deixa-te andar a seada, deixa-te andar a seada, deixa-te andar a seada Deixa-te andar a seada, deixa-te andar a seada, deixa-te andar a seada Deixa-te andar a seada, deixa-te andar a seada, deixa-te andar a seada 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 Obrigado.